Aqui é o meu lado, o professor Alberico. O professor está aqui e é o nosso convite por dois motivos. Primeiro, porque ele realiza um trabalho voluntário, então trabalho voluntário voltado para o bem, tem o nosso apoio, tem o apoio na TV Atalaia. E segundo, porque eu recebi a determinação de Vitória Cricina, minha filha, para que ele estivesse aqui. Boa noite, prazer. Obrigado pelo convite. Que trabalho é esse que o senhor realiza? A gente recada alimento, água e higiene pessoal para levar para o sertão. Alimentos, água e higiene pessoal. Isso, para o sertão. Os alimentos naturalmente não perecíveis. Exatamente. E esse trabalho que o senhor faz continuamente, de vez em quando? Veja bem, de vez em quando, mas agora foi mais urgência. Porque nós fomos no sertão, eu e uma amiga minha professora, Emérico Cavalho, fomos aos povoados de Porto da Folha, pessoas morrendo de fome. Fomos ali em Vaga Cerrada, um buzeiro do Batuto, assinamento do Paulo Freire, levamos muita comida ali. E eu achei que duas toneladas que eu arrecadei junto com a Emérico era muita coisa, mas é muita gente sofrendo. É muito pouco. Muito pouco. É muita coisa da gente que está aqui de fora. Exatamente. Eu conheço muito bem lá, o buzeiro do Batuto, por exemplo, a gente tem uma pessoa quilombola, que mora aqui. Exatamente, exatamente. É Vaca Cerrada, que tem aquela pista extraordinária, que foi feita, que foi feita de muitos anos. E vocês levaram? Levamos lá. Aí, quando eu retornei, um amigo que trabalha comigo na escola, falou, rapaz, a região de Itabi também está sofrendo muito lá. Então, eu comecei uma nova campanha, estou chamando de quem tem fome e tem pressa, e eu estou arrecadando alimentos, principalmente alimentos e higiene pessoal, certo? E eu quero levar dia 7 de abril, é um sábado. Dia 7 de abril? É. Eu quero agradecer ao comandante da aeronáutica, o comandante Diego Teixeira, que foi com a gente, levou o carro da aeronáutica com três soldados, e ele pegou a mão na massa com a gente lá. E eu estou arrecadando os alimentos, nós temos ponto de entrega, eu posso divulgar aqui? Claro que sim. Então, o comandante Ponto do Aço, ele me ofereceu o galpão. Ponto do Aço, os patrocinadores da TV Atalara. É, o seu Edson, ele ofereceu o galpão, o caminhão baú dele, ele ofereceu para levar os alimentos, fomos em cinco carros. E essas ações podem ser feitas lá no Ponto do Aço? Vai ser entregue no Ponto do Aço, colégio módulo, qualquer coordenação. Colégio módulo. Colégio ideal. Colégio ideal, onde sua filha é minha aluna. Prata bem, por favor. Tá certo. É uma excelente aluna, educadíssima, uma muda de pessoa. O curso FIC, o curso FIC, e o IFES, o Instituto Federal, também ensino lá, no DCE, com o rapaz Alain. Então, a gente está recadando esses colégios. Quero agradecer muito ao Colégio Módulo, o curso FIC e ao IFES, que ofereceu gentilmente para recadar os alimentos. Então, Mônio, tem uma eleição, alimentos não perecíveis, tá? E material de higiene também. Água. E água, que também é importantíssima, principalmente se tratando de sertão. Leve amanhã, leve amanhã de manhã, para os lugares que já foram mencionados aqui, os locais mencionados, tá certo? Porque no dia 7 de abril, não tem nada de política. Nada. Nada de política vai participar. O professor Albérico estará, então, com a sua equipe, exatamente como voluntário. Você ganha um testão, mas ganhando o maior bem da vida, que é o bem de servir. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, Mônio. Obrigado. Um abraço. Um abraço e venha quando quiser. Obrigado, Mônio.